Jodinha pro Diogo, enfeita o Felipe, Sertinho colou a placa, espetacular, a bola voltou, Tiago Breno, assim, olha que bola. Sertinho colou, Maurizio, com uma grande baixa, é um balão, se ele volta, que ele faz, a França. Jodinha pro Diogo Jodinha pro Diogo Jodinha pro Diogo Jodinha pro Diogo Aplausos Aplausos Sander available Brilliant dig Oh brilliant By Grabennikov Not only will he bring it back into play But look he's had to jump the bench Bring it back Land safely Aplausos Aplausos Pass us Aplausos 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 Pass us Do it Aplausos O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?